Fala galera, beleza? The Games do Naira de volta com mais Fortnite Mega aqui no canal. E hoje galera, eu tô muito empolgado aqui porque a gente acabou de receber o Miles Morales e o Homem-Aranha 2099. Nessa terça-feira foi uma atualização mais cedo que a gente teve aí e já chegou a parceria aqui com o Spider-Verso. Vamos ver aqui se tem um videozinho. Tem sim. Já vai deixando seu like aí, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu posto bastante coisa legal por aqui. E se puder também utilize o código TheKings1 na loja pra apoiar o canal, beleza? Se você for pegar o Miles, o Miranha 2099, o pacotão, qualquer outra coisa mesmo aí que você pegue. Olha aí o nosso porco-aranha. Qualquer coisa que você ganha do Miles, até com cenas no trailer de referência ao filme que ele dá aquele salto, né? A gente tá aqui com a Gwen já no novo lobby também, dá pra ver que mudou lá atrás, tá tipo um pôr-do-sol. E pra você que tá ligado aqui no canal, deve se lembrar que eu dei uma dica há uns dias atrás pra fazer as missões do Homem-Aranha pelo site. A Vainaba, a comunidade, eu comentei várias vezes em vídeo aqui, pra você liberar alguns ícones, spray e essa marreta do Miles. Essa marreta do Miles e o Gesto, toma aí, que aparece o porco-aranha também lá do Aranha Verso. E pra quem conseguiu pegar e fazer essas missões, pra quem conseguiu pegar a marreta e o Gesto e fazer essas missões, a gente consegue ver aqui na loja que tá adquirido, né? Esses itens estão adquiridos e eles valem mil V-Bucks. Então, se você tiver interesse em pegar o pacotão do Miranha e do Miles, do Miranha 2099, você vai ter mil V-Bucks de desconto. O preço original dele, desse pacotão, é mil e seiscentos. E com o desconto desses itens que a gente pegou lá no site, fica menos mil V-Bucks, fica no total de mil e seiscentos V-Bucks. Então, vale muito a pena, tá? Fica aí a dica pra você seguir aí a call do The King, tá? Sempre que eu passar alguma dica aí, fica ligado que vale a pena. Inclusive, segue de novo aqui a outra dica, na aba de tarefas, tem aquela do Rally Reinicializado, que são esses itens aqui, ó. Pra você jogar com algum amigo que não joga há muito tempo, ou com uma conta secundária que você criar. Esses itens também, provavelmente no futuro, 95% de chance de certeza de que vão vir num pacotão com outra skin. Então, você vai acabar pegando a skin por cem, duzentos, no máximo quinhentos V-Bucks, tá? Pegando o pacotão. Foi assim com a Bombardeira de Fogo, é, exatamente, Bombardeira de Fogo. E foi assim com a Echo, como é o nome dela? Deixa eu ver aqui, que eu esqueci. Eu não tenho aqui de cabeça. Deixa eu ver se eu acho. Aquela que é uma ninja? Não é Echo o nome dela. É uma doida que tem aqui. Muito bem. Deixa eu ver se eu acho. Bom, não acho. Enfim, foi uma skin que teve aí recentemente, que tinha essas missões também, que a gente pegava e fazia, liberava itens, né? Grátis. E depois acabou vindo o pacotão na loja e ficou com os, com poucos V-Bucks. Cem, duzentos V-Bucks, tudo aí. Enfim. Resumindo. Então, vamos ao que interessa. Aí, hoje chegou então essa parceria do Miles e do Homem-Aranha de 2099. A teia do Miles tá de volta aí, tá na área, né? No caso, é a mesma teia do Homem-Aranha das Antigas, que a gente teve no Paz, lá na temporada 1 do capítulo 3. E, só que agora são as teias do Miles. E você fazendo as missões novas também, as tarefas da temporada atual, aqui você libera um spray do Miles e uma música também, ó. As missões são bem fáceis. Colete os lançadores de teia do Aranha-verso e use os lançadores de teia do Aranha-verso pra se balançar 10 vezes antes de pousar. Então, é só você fazer essas missões aí, além de bastante XP, você vai liberar itens dessa colaboração. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na loja como é que tá. Ela atualizou hoje à tarde. Tem esse pacotão, então, de 2.600 por 1.600, vem o Miles, nesse estilo aqui, exatamente igual do filme. Ele também tem outro estilo, sem a máscara, com a cara do Miles aí aparecendo, que eu achei bem legal. O Miles tá bem magrinho, né? Tá precisando comer alguma coisa aqui. A bundinha ali dele. Tá precisando comer alguma coisa, porque ele tá bem magrinho. Depois tem a mochila dele do Aranha-verso, que eu achei muito massa. Conforme você vir aqui, ela parece ter uma profundidade 3D. Tá? Ache bem legal. Ela é chamativa, vá. Vamos ter que concordar que ela é chamativa. Mas é bem bonita. Tem tudo a ver com o filme. Inclusive, ela é o mesmo portal que aparece ali, ó. Quando o porquinho vem trazer a picareta. Tá? Depois tem o Miranha-2099. Ele não tem estilo. Ele não tem estilo, mas eu achei bem legal também, porque dependendo do ângulo da luz, a roupa dele muda, ó. Ele fica mais escuro. Dentro do jogo dá pra ver melhor. Ali, ó. Tá vendo as costas dele? Preto. Com um tom de azul mais escuro, quase preto, assim. A única coisa do Homem-Aranha-2099, que eu achei um pouco exagerada, foram esses espinhos que ele tem aí do lado do braço, né? Parece que ele vai acabar se furando a ele mesmo. Vai acabar furando a ele mesmo. E ele não tem estilo, tá? É só esse estilo aqui, mas eu achei bem legal. Eu acho que quando eu era pequeno, eu tinha um boneco do Miranha desses, assim. Não exatamente igual, porque esse estilo aqui é do filme, né? Mas tinha um boneco do Miranha... 2099. Além do Miranha, é normal também. O Miles não tinha na época, não. Não era tão famoso. Então tá aqui, ó. Só em detalhes pra gente ver. O Miranha tem logotipo na frente e atrás. Eu até tenho uma camiseta com esse logotipo atrás. Que ele tem da roupa. Depois, continuando. A capa do Miranha 2099, capa do Miranha 2099, diretamente do futuro. Ela é reativa, tá? Agora eu não sei se ela reage às eliminações. Quando você elimina alguém, se é picareta. A gente descobre depois isso. É um dos únicos miranhos que usa a capa, pelo menos que eu conheço. Dá pra usar nos outros personagens também. Claro que não naqueles que já tem em capa, né? Incluída. Depois tem o Machado do Multiverso, que é a picareta do... Do Homem-Aranha 2099. Ó, bem legal. Ótimo para deixar tudo em pedacinhos. Depois, no pacotão, ainda vem essa tela de carregamento. Que é o Miles e o 2099 passando aí por Mega City. Bem legal. Bem legal. Eu achei muito legal. Depois vem aqui a picareta que a gente tinha falado lá das missões e o gesto, né? No gesto, é assim, se você selecionar qualquer picareta no seu inventário e fizer o gesto durante a partida, você troca de picareta para essa do pouquinho. E você devolvendo, você volta para a picareta original que está equipada. Bem legal também. Depois o traje do Homem-Aranha do Miles é 1.500, sozinho. Do Homem-Aranha 2099, 1.500. E só o Machadinho do Multiverso, 500. Tá? Então, ó. Voltando de novo para o desconto. Ganhando 1.000 de desconto. Fica 1.600 do pacotão. Então, apenas 100 V-Bucks, a diferença de um dos personagens só. De uma das skins. Então, compensa muito, tá? Compensa muito. Eu acho que essas missões já acabaram, infelizmente. Dá uma olhadinha aí no site que vai aparecendo para você. Vai lá e resgata a picareta. Mas eu acho que já acabaram. Tem sempre uma data limite. Eu acho que era hoje até as duas da tarde de Portugal ou as dez da manhã do Brasil. Tá? Então, olhando aqui já de cara, pelo valor que a gente tem, eu, para mim, já vale a pena. Beleza? Mas, de qualquer maneira, eu sou fã da Marvel. Eu faço coleção de skins da Marvel. Eu tenho todas as skins relacionadas com o Miranha aqui do Fortnite. Os amigos dele, os inimigos também. E a gente vai pegar, é claro, o pacotão. Então, lembrando aqui. Se você puder, coloque aí o código TheKingsuno. Tá? Tem que ser tudo junto. Tanto faz ser maiúsculo, minúsculo. Só tem que ser tudo junto. TheKingsuno, que é o mesmo nome do canal. Depois você aceita. Isso tem que ser antes de fazer a compra. E aí você já está ajudando o canal. Beleza? Beleza, caso você não queira me ajudar. Você pode ajudar outro criador de conteúdo aí, mas não deixa de ajudar alguém, tá? Não custa nada, porque você não gasta nada mais por isso. Além daquilo que você vai gastar com os itens. Então, bora pegar o pacotão. Aí, ó. Itens adquiridos. Homem-Aranha Miles Morales. Grandes habilidades têm que vir com grande seriedade. Parte de conjunto através do Aranha-Verso. Bora equipar ele. Bora equipar a mochila nova. Bora jogar o Homem-Aranha 2099 no inventário. Também. Bora equipar essa. Depois a gente troca pelo outro pouquinho. E bora equipar também a tela de carregamento. E agora a gente já está aqui com o Miles e todos os itens comprados. Depois aqui embaixo na loja, que já estava ontem à noite. Não atualizou ainda. No dia 2 de junho vão vir as skins lá das escolas. Da batalha... Aqui ainda está, ó. O Dragon Ball. E ainda está o Star Wars também. Se você tiver a fim de comprar Star Wars, pega também em breve e já vai sair, tá? Só para deixar a dica aí. Depois está aqui o clube. Ah, outra dica também. No clube, se você pegar esse mês, você garante essa skin desse mês, né? Esse pacotão. Que está aqui a Dahlia. Depois já garante mil V-Bucks também na sua conta. Mais a skin do mês que vem, que vai sair. E uma... Que é essa que está aqui, ó. Na tela de carregamento. Esse cara que está dirigindo a moto. E mais o passe de batalha também do mês que vem, tá? Da próxima temporada. Que chega no dia 9 de junho. Beleza? Então aqui a gente já tem o Miles no lobby, ó. Bora fazer o gesto. Cara, é muito magrinho. Só para vocês terem uma comparação aqui. Verem uma comparação. Com os outros Miranhas, ó. A Gwen. O Miranha normal. Vamos testar o estilo dele aqui. O Miranha... Não é normal. Porque todos são normais. Mas é o Homem-Aranha dos quadrinhos, né? Que a gente teve aí do passe. Todo o fortão e tal. O Miranha sem volta pra casa. Que é magro, pá. É magro, mas não é tão magro. Depois tem o Homem-Aranha de 2099. Que é mais... É maior, assim, em cima, né? Depois tem o Miranha Zero. Que vem nas histórias em quadrinhos da Marvel. E... Depois tem o Miles. O Miles com fome. Mas tá muito massa. Muito lindo. Gostei. Tem um efeito. Vocês podem ver quando a gente roda a skin. A luz dele, o brilho muda, ó. E dá pra ver a textura na roupa dele ali também. Tô jogando no Playstation 5, tá? Tô gravando em 4K aqui pra mostrar pra vocês. Na melhor resolução. E... Vou botar ele pra dançar. Muito legal. Gostei. Agora vamos ver o estilo dele... Sem a máscara. Daqui o Miles sem a máscara. Gostei muito do detalhe do cabelo dele. Foi muito top. Aí, ele dando um sorrisão. Isso ele é reativo com o gesto da Gwen? Não, não é. Quando a gente usa esse gesto com a Gwen, ele fica meio... Com FPS baixo, assim. Tem um efeito diferente. Beleza. Agora vamos ver aqui o Mirai 2099. No lobby. Aí, ó. Devia ter uma opção de a gente tirar a máscara dele também. Fica legal pra caramba. E do Miles também. Eu vi muita gente comentando que queria um estilo com moletom dele. Lá do primeiro filme. Mas eu acho que a ideia da época aqui com a Marvel é... É promover o segundo filme, né? Então resolveram deixar de fora. Apesar de que eu acho que... Não seria muito difícil pra eles fazer. Com jaqueta, com Nike, né? Com Jordan, quer dizer. Sorry, sorry. Com Air Jordan. Enfim. Vamos botar a capa aqui no Mirai 2099. Estranho, Mirai de capa, né? Ah, legal. Aí, ó. Soltando a capa. Depois, Asa Delta. Nenhum deles vem com Asa Delta, mas você pode usar o outro do Homem-Aranha, pode usar o planador do Gwen Verde, que fica legal. Ah, o paraquedas da Gwen, se você tem aí do passe. Fica bem legal. Qualquer combinação que você fizer. E o rastro de queda dá pra usar o da Gwen, ó. Que é lá do Aranha Vesto também. A Gwen veio... Veio com o estilo do primeiro filme, né? Não sei se ela tem alguma diferença no segundo que eu ainda não assisti. Beleza. Esse foi um vídeo rápido, galera. Só pra mostrar pra vocês, então, as novas skins do Homem-Aranha. Pra deixar registrado aqui no canal. A nova parceria aí com o Aranha Vesto, tá? O Miles Morales e o Homem-Aranha 2099, que é do futuro. Depois vocês vão conhecer ele melhor. O Miguel. E é isso. No dia 2 de junho, no dia do lançamento de Street Fighter 6, já vai ter aí o filme no cinema. Tá? Se você tiver interesse, eu acho que vai ser muito bom, muito legal. O primeiro foi ótimo. Assiste aí. Não perde essa oportunidade de assistir o primeiro. Pra você ver se você gosta ou não. Fica no hype pra assistir o segundo, tá? Eu gostei muito. Eu sou super fã do Homem-Aranha. Eu sou suspeito falar. Mas, claro que... É... Você tem que assistir, né? Pra saber se gosta ou não. Tá? Beleza, então. É isso. Vou ficando por aqui. Não vai rolar gameplay agora. Talvez mais tarde eu volto com live ou com outros jogos aí também. Outros vídeos, tá? Amanhã eu prometo que vai rolar gameplay com o Miranha e com o Miles. E... Não esquece, então, de deixar o like aí pra divulgar o vídeo. Comentar aí embaixo o que você achou dessas skins, dessa parceria. Se você acha que já tem muito Homem-Aranha no Fortnite. E se a Marvel deveria trazer outros personagens aí, a Epic, né? Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações pra não perder nada. Que eu posto bastante coisa legal por aqui. E se puder, então, utiliza lá o código TheKingsUno na loja pra dar aquele apoio, beleza? Você não gasta nada mais por isso e assim tá ajudando o canal. É isso, então. Um grande abraço do TheKingsUno. Até o próximo vídeo. E valeu!